Música Redução dos juros de dívidas dos estados com o governo federal foi o principal assunto da 14ª reunião do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias Nós estamos pagando nas nossas dívidas aqui, em torno de 16, 17% de juros O Instituto de Pesos e Medidas intensifica fiscalizações em lojas de brinquedos Essa marca que tem a informação do órgão certificador e o atestado de segurança Veja também nesta edição Abraço Simbólico marca o início do Outono Verde Rosa, movimento mundial de combate ao câncer Se o câncer for detectado logo no início, as chances de cura sobem para 95% Isso e mais agora no Jornal da Cultura Olá, boa noite pra você O governador Omar Aziz abriu hoje em Manaus a 14ª reunião do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias Na pauta do encontro, a redução dos juros das dívidas dos estados com a União São em reuniões como essa, onde participam todos os secretários de fazenda dos 26 estados brasileiros E Distrito Federal com a presença do Ministério da Fazenda Que são tomadas decisões sobre a política tributária e fazendária do país Decisões essas que afetam diretamente a vida dos estados e dos contribuintes O governador Omar Aziz disse que a principal pauta do Amazonas é comum a todos os estados A redução dos juros das dívidas com o governo federal Nós estamos pagando nas nossas dívidas aqui em torno de 16, 17% de juros Quando você estaria pagando normalmente 8,5, 9% E isso daí é uma diferença muito grande de recursos que saem dos cofres públicos As reuniões do CONFAES também servem para resolver conflitos tributários entre os estados O governador aproveitou o encontro para conversar com o secretário de fazenda de São Paulo Afim de evitar novos problemas com o estado do sudeste São Paulo sempre nos causa algumas preocupações e surpresas E é importante que a gente tenha esse diálogo E através do diálogo que nós podemos ter ganhos maiores aqui para a zona franca de Manaus Durante o encontro, o secretário de fazenda do Amazonas Discutiu a responsabilidade do Amazonas e do Pará Sobre o ICMS do transporte intermodal entre os dois estados Cujá indefinição prejudica o Amazonas Por exemplo, se a carreta sai do estado do Amazonas Chega no estado do Pará e lá pega um cavalo mecânico E vai até o destino, logicamente não incide o novo frete Mas em alguns casos a carreta sai de Manaus Vai até o estado do Pará, lá é já descarregado E é colocada em outras carretas para outros destinos Então isso tem o entendimento que se trata do novo frete Ao ser o novo frete, o imposto incidente sobre aquele frete Caberá no destino Quer dizer, no caso, o estado do Pará Na hora que sai a mercadoria de lá para o outro estado Com a aproximação do Dia das Crianças O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas Intensificou as fiscalizações nas lojas de brinquedos em Manaus Eles buscam identificar e retirar das prateleiras Produtos que não atendam às exigências do Inmetro É nessa época do ano que os preços dos brinquedos Começam a chamar a atenção dos pais Mas esta não deve ser a única preocupação A qualidade do produto também deve ser observada O IPEM já fiscalizou, desde a última segunda-feira 260 lojas de brinquedos E a meta é analisar 80 mil produtos O presidente do Instituto explica quais os cuidados Os pais devem ter na hora de comprar o presente para os filhos Essa marca que tem a informação do órgão certificador E o atestado de segurança Essa informação, esse selo, garante que esse produto foi testado E atende a todas as exigências de qualidade e segurança Pedimos à sociedade que, na hora de fazer a aquisição Se procurar na embalagem e não identificar o selo do Inmetro Denuncie A preocupação do IPEM é com relação à segurança das crianças Brinquedos que não possuem o selo do Inmetro Podem soltar peças pequenas que a criança pode engolir Ou mesmo apresentar uma parte pontiaguda ou tinta tóxica Para essa empresária, a segurança dos filhos vem em primeiro lugar Atenta, ela sempre busca informações sobre o que está comprando Reparo, o Inmetro, a idade Se é adequado Se é construtivo E para garantir a brincadeira da criançada E a tranquilidade dos pais Os laboratórios que testam a segurança dos brinquedos Também intensificam as atividades Analisador de nível sonoro Teste de inflamabilidade Ensaio de compressão Estes são alguns dos cuidados técnicos Do Laboratório de Segurança de Brinquedos Da Fundação Centro de Análise Pesquisa em Inovação Tecnológica FUCAP Para garantir um dia das crianças mais seguro Só em 2011, 500 unidades de brinquedos Já tiveram o quesito segurança avaliado No aspecto de qualidade Quando se fala em qualidade Se pensa numa durabilidade de um produto Na performance desse produto Não é esse o foco da nossa avaliação É uma qualidade voltada para a segurança do usuário Ou seja, que aquele produto Não vá proporcionar um risco potencial Ao usuário, que no caso é a criança Existem oito laboratórios de segurança de brinquedos Em todo o Brasil Sete deles ficam em São Paulo E um fica em Manaus, na FUCAP Sendo o único das regiões norte e nordeste Neste teste de inflamabilidade Que mede a velocidade de propagação de chamas O brinquedo de pelúcia foi aprovado Estaria reprovado se Como ele pegou fogo Se a chama tivesse expandido Pelo resto do corpo dele No caso, como ela ficou só num ponto específico E passou Digamos, o tempo todo só nesse local O brinquedo está aprovado Mas nesse outro, que avalia a resistência dos brinquedos a quedas O brinquedo foi reprovado de primeira Por soltar peças pequenas O que consiste num verdadeiro perigo Para as crianças que costumam levar tudo à boca Bem, na primeira queda Ele já gerou partes pequenas E essas partes pequenas Vamos encaixar no dispositivo No caso, como encaixou totalmente aqui no dispositivo Esse brinquedo já estaria reprovado Por conter partes pequenas Já na primeira queda Veja ainda nesta edição Contagem regressiva para o Boi Manaus E já no próximo bloco As comemorações do Outubro Verde Rosa Em Manaus já começaram A gente volta num instante Eu sou o Zé Luiz Engenheiro eletricista da Eletrobras Há 23 anos Estarei com vocês a partir desse domingo Dando dicas de como economizar energia E diminuir a conta de luz No final do mês Quem economiza energia Vai pagar menos A primeira dica é colocar todo mundo da casa Na frente da televisão Principalmente aqueles que gastam mais energia que os outros Que liga o ar, a televisão, o computador Tudo ao mesmo tempo Que apesar do calor Liga o chuveiro na água quente E fica horas debaixo da água Assim, não dá Geralmente não é ele que paga a conta Com o verão quentíssimo que está aí Temos que aprender a usar energia Com eficiência e racionalidade Quem gasta menos Paga menos Eletrobras Amazonas Energia Governo Federal E agora a previsão do tempo Para este fim de semana De acordo com o IMET Nublado com pancadas de chuva No norte, oeste e sudoeste do estado Nas demais áreas Nublado a parcialmente nublado Máxima de 36 e mínima de 21 graus Na capital Nublado a parcialmente nublado Máxima de 35 e mínima de 24 graus Hoje foi lançado o Guia dos Direitos da Gestante do Bebê Uma parceria entre Unicef, Ministério da Saúde E Secretaria de Estado da Saúde O Guia traz informações sobre os direitos da gestante e da criança Além das responsabilidades dos gestores da saúde Com relação a esses aspectos São dados sobre o pré-natal, parto humanizado E o pós-nascimento da criança A publicação faz parte das ações do programa Rede Cegonha Do Governo Federal E do selo Unicef Município aprovado na Amazônia Legal O interessante dessa publicação É que ela não é somente um guia em si A gente entende O Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef entende Que em parceria com o Ministério da Saúde Isso pode ser um instrumento Uma ferramenta de controle social Para a aplicação do que a cartilha ensina Durante toda esta sexta-feira Foi feito um treinamento com profissionais Que trabalham diretamente com gestantes e bebês Eles serão multiplicadores dessas informações E nós achamos que todos nós Cada um Cumprindo o seu papel Só quem tem que ganhar É a sociedade E nós poderemos Num curto espaço de tempo Melhorar nossos indicadores E melhorar a qualidade de vida Das pessoas que moram no nosso estado O Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia Deu início hoje às comemorações do Outubro Verde Rosa Um movimento mundial que chama a atenção da sociedade Para as iniciativas de enfrentamento ao câncer de mama De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer O Amazonas deve registrar em 2011 Mais de 2.500 novos casos de câncer em mulheres 870 deste total serão de mama e colo de útero Os mais comuns no estado Uma das recomendações para tentar diminuir os índices É fazer exames anuais De acordo com os especialistas Se o câncer for detectado logo no início As chances de cura sobem para 95% Por isso a importância da prevenção e dos exames periódicos Quanto mais eu tenho cuidado com a saúde Menos chance de vir ter a doença Isso acontece E quando ela acontece eu consigo identificar Em fase muito precoce E o resultado dos tratamentos é superior E nós curamos as pessoas E por isso hoje foi dada a largada Nas atividades do Outubro Verde e Rosa A primeira atividade foi um abraço simbólico Ao redor do prédio da Fundação Secom Hospital responsável pelo tratamento oncológico do estado Durante a solenidade de abertura A primeira dama do estado Anunciou mais investimentos para a prevenção do câncer Cada interior terá dois mamógrafos E alguns terão dois Dependendo do número de população E o governador Omar Aziz também tem projeto Para colocar cada um também no barco pai Para que faça isso nas comunidades indígenas e rurais E a programação do grupo Gama Continua para os próximos dias Amanhã nós temos a caminhada A segunda caminhada da esperança pela vida contra o câncer Aí vem no dia 7 Nós temos a programação Assim como você está vendo Só não tem a imprensa Mas é lotado assim A faixa de 200 pessoas toda sexta-feira Porque vem muitos para dar uma palavra amiga Para levantar a autoestima de quem está precisando Veja a seguir 24 de outubro Aniversário de Manaus E a cidade já se prepara para festejar com muita toada É o que você confere depois do intervalo Nesta sexta-feira o Carrossel da Saudade Será no Largo de São Sebastião Um lugar bonito, histórico No centro da cidade Em frente ao Teatro Amazonas No palco, músicos e cantores vão transmitir muita alegria Você já está convidado a girar conosco Carrossel da Saudade O programa da família Amazonense Nesta sexta-feira A partir das nove da noite Ao vivo, direto do Largo de São Sebastião Apoio Cultural Secretaria de Estado da Cultura Secretaria de Estado da Assistência Social Dia 24 de outubro É aniversário de Manaus E a cidade comemora a data com o já tradicional Boi Manaus Mas a festa começa dias antes Na Feirinha do Tururi Onde a toada de Boi Bumbar Dá o tom e comanda o ritmo A quinta-feira começa a programação da Feirinha do Tururi A prévia do Boi Manaus vai contar com a participação de mais de 30 artistas Em apresentações diárias até o dia 20 de outubro No lançamento da festa, que este ano traz o tema Todas as Tribos O presidente da Fundação Municipal de Eventos e Turismo Manaus Tour Garante a interação de várias culturas Este ano o tema é tribo Então é a dança de todas as tribos A reunião de todas as tribos A grande da bacuri E isso não só as tribos indígenas Mas todas as tribos Você pega a tribo da sua família, vem pra cá Vem curtir Porque vai ser uma festa maravilhosa E com novidades Gente voando, rapel Bom, não posso falar tudo Mas vai ser bom demais O Boi Manaus é realizado nos dias 22 e 23 E encerra no dia 24 de outubro Aniversário de Manaus Venha curtir a nossa festa Na grande floresta Vou indo a meu canto Na correnteza atravessando o rio Nesse balanço eu vou dançando Boa noite pra você e até segunda E aí 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 E aí